A história da obra divina em Novo Hamburgo e municípios vizinhos, localizados no vale do Rio dos Sinos, Rio Grande do Sul, teve início no final da década de 1980. Em meados dos anos 80, em São Leopoldo, município vizinho a Novo Hamburgo, eram realizadas reuniões de Dioré com o objetivo de expandir a obra divina na região, como recorda com emoção Kepler Reis Cutrim. Começamos a fazer a discussão com a reunião do lar. A partir do ano de 1984, com a vinda de dois membros, uma na cidade de Juíira, a senhora Camila Terezinha de Souza, e Dona Nézia Nacerda Promete, que veio de Porto Alegre. Ela era sempre ministro, e daí começamos a falar com o objetivo de expandir a obra divina no Vale do Sinos, não somente só a manipulação do grupo de bateria no Vale do Sinos. A Dona Nézia, ela era muito forte na administração do Joré. Ela acreditava que o Joré soluciona qualquer problema. E ela tinha muita convicção na missão de Meishu Sama como salvador da humanidade. E ela transmitia isso. Eu fui um privilegiado de poder conviver com ela também. Ver como que ela incentivava os familiares e outras pessoas a receberem o Hikari. Para ela, receber o Hikari era um passo muito importante para a salvação das pessoas. Na década seguinte, a difusão messiânica nas cidades da região metropolitana de Porto Alegre ganha força. Maria Gorete Pereira dos Santos, outorgada em 1993 em Porto Alegre, assim recorda o início de sua dedicação em Novo Hamburgo. Naquela época não tinha nenhum Joré Center aqui na cidade. Então a gente dedicava em Porto Alegre. E ministrávamos Jorés na Casa das Pessoas. O ministro Valdemar, que foi quem me autonomeu na época, ele vinha fazer reunião de Jorés lá na minha casa. As reuniões de Jorés foi um alicerce básico para a difusão. Onde nós nos encontravamos os membros, os frequentadores, onde cada um relatava os seus problemas, dificuldades. E nós escutávamos, lemos, ensinamentos e ministrávamos Jorés. A gente viu o resultado. Além das reuniões de Jorés, Maria Gorete passa a distribuir uma flor para um mundo melhor no prédio em que residia. Desse modo, ela conhece Cristina da Costa, que sofria com fortes crises de enxaqueca e dores na coluna, que a impossibilitavam de realizar as atividades diárias. Quem relembra o encontro com o Eixo Sama é seu esposo, hoje ministro Jorge Eloy Correia de Moura. Ela convidou minha esposa para vir dedicar na igreja em Porto Alegre, porque naquela época não tínhamos nada lá de unidade. E a minha esposa começou a vir. Isso foi lá pelo ano de 1998. Cada vez que ela vinha, ela voltava muito bem. E dizia, olha, não estou sentindo mais dor aqui, consigo fazer os exercícios, enfim. Houve uma melhora bastante significativa. Então começamos a frequentar. E logo, por gratidão, viemos, nos otorgamos, recebemos a Medalha da Luz Divina, e começamos então a difundir. Nesse sentido, encontramos nas cidades vizinhas ali, que já eram membros mais antigos, mas que não eram de Novo Hamburgo, eram das cidades vizinhas. Após encontrarem membros residentes nas cidades vizinhas e desejarem abrir um ponto de luz em Novo Hamburgo, os missionários buscam orientação com o responsável pela Casa de Difusão Porto Alegre, o então ministro Luiz Carlos Santos de Miranda. Tinha um ministro aqui, ministro Miranda, e a gente conversou com ele perguntando se poderíamos ter uma unidade lá, um ponto de luz. E então ele disse, olha, depende de vocês. Reunir as pessoas lá. O ministro Miranda, ele fez o desafio para os membros. Vocês querem então o núcleo, então vocês ficam responsáveis para pagar o aluguel, as despesas, o que você conta de vocês. Aí conversando entre nós, a gente disse, não, vamos só alugar então. Aí nós alugamos uma sala bem pequenininha, aqui no centro da cidade, numa galeria. A sala comercial para funcionamento do Núcleo de Diorê em Novo Hamburgo, na rua Magalhães Calvete 55, sala 21, foi alugada em março de 1999. E a gente fazia assim a sala que a gente alugou, então a gente lixou a parede, pintou, organizou. Todos os móveis que a gente teve no nosso núcleo foram doação das pessoas. E uma das salas a gente usava para fazer reuniões de Diorê. Mas esse núcleo de Diorê que funcionava na galeria dos calçados foi o embrião dessa unidade religiosa, o Diorê Center Novo Hamburgo. Era ali na Magalhães Calvete, número 55, sala 21. Depois passamos para a sala 14, 15 e 16, onde teve um espaço que era somente para utilizar as aulas ministradas pela professora de Ekebana. Cabiam quatro pessoas apenas naquela sala. Mas era uma sala onde tinha muita alegria, muita emoção. As pessoas queriam muito fazer a aula sempre. Então, além das outras atividades que eu já fazia, eu ainda comecei a dar aula de Ekebana lá. Por cerca de 15 anos, a difusão do Diorê e dos ensinamentos de Meiju Sama foi realizada neste local. Em 2018, já funcionando em seu atual endereço, a Rua Coelho Neto 116, bairro Vila Rosa, a unidade é elevada à condição de Diorê Center. Em 3 de dezembro, foi celebrado o culto de entronização das imagens da luz divina de Meiju Sama pelo então ministro Pedro Gibraíl Tanuz, responsável da Igreja Rio Grande do Sul. Desde o início, as atividades de difusão na cidade contaram com a dedicação sincera de diversos ministros e missionários em prol do crescimento da Igreja. Inspirados no legado de seus pioneiros, os messiânicos do Diorê Center Novo Hamburgo se empenham na obra divina.